O governo federal lançou nesta terça-feira o canal Educação e o canal Libras. As iniciativas abordam conteúdos educacionais com temas que vão desde a educação infantil até o ensino superior. O canal Educação vai ser transmitido na televisão aberta digital em multiprogramação nas capitais onde a TV Brasil possui transmissoras. 2.3 no Rio de Janeiro, Distrito Federal e São Luís e 1.3 em São Paulo. A programação também estará disponível na TV por assinatura e por meio de satélite. Já a transmissão do canal Libras, com programação voltada à inclusão da população surda, vai ser prioritariamente pela internet. Alguns conteúdos também vão ser retransmitidos pelo canal Educação. Segundo o governo federal, o objetivo é expandir a educação e elevar a qualidade e a taxa de alfabetização nacional. A cerimônia de lançamento dos canais aconteceu no Palácio do Planalto e contou com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, da primeira-dama, Michele Bolsonaro, e do ministro da Educação, Vitor Godoy. A programação começa com quatro atrações produzidas pela EBC, empresa Brasil de Comunicação. Além de programas educacionais, os dois canais também vão exibir conteúdos jornalísticos, programas de variedades, documentários, além de produtos que vão auxiliar na capacitação de professores e gestores escolares. Da Rede Nacional de Rádio, Ariane Póvoa.